A dona de um pet shop tentou proteger o filho e foi morta durante um assalto na Zona Sul de São Paulo. Os criminosos ainda conseguiram pegar todo o dinheiro do caixa antes de fugir. Não foi a primeira vez que a família e outros comerciantes foram vítimas da violência, alvo dos criminosos. Só esse ano, o pet shop da Rua Movimentada, do bairro da Zona Sul, já havia sido assaltado três vezes. Eles arrombaram e roubaram tudo, roubaram até passarinho. Hoje o pet shop, que funciona aqui há 40 anos, amanheceu de luto. Amigos e vizinhos estavam inconformados com a morte da empresária Jacira Caruso de Aguiar, de 51 anos. Uma pessoa maravilhosa, de bom caráter, uma boa pessoa que não merecia esse brilhante. Jacira e o marido, de 64 anos, estavam dentro da loja quando foram abordados. Os comerciantes estavam encerrando o expediente na noite de ontem, quando os dois homens armados chegaram em uma moto. Segundo testemunhas, eles recolhiam todo o dinheiro do caixa quando foram surpreendidos pelo filho da vítima, Alexandre Rodrigues, de 31 anos, que voltava da última entrega do dia. Os assaltantes agiram com violência. Quando Alexandre entrou no estabelecimento, um dos criminosos, que esperava do lado de fora, se aproximou e atirou no braço esquerdo do rapaz. A mãe tentou proteger o filho e também levou um tiro no rosto. Os assaltantes fugiram, levando todo o dinheiro do caixa. Nós conseguimos localizar essas motos, produto de ilícito, furtadas, e os indivíduos também foram indicados pelos denunciantes anônimos como envolvidos nesse latrocínio. A mulher foi socorrida, mas morreu antes de chegar ao hospital. Amigos e vizinhos consternados deixaram flores na calçada, onde Jacira trabalhou durante quase toda a vida. É rezar para quando você sai, rezar a hora que você chega. O filho da comerciante que foi morta passou por cirurgia agora à tarde no braço e não corre o risco de morrer.